Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A minha direita está a tela interativa, onde a gente faz todas as nossas conexões E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabella Então nesse episódio, introdução Introdução, o que é introdução? Bom, de modo bastante resumido, então resumidinha Introdução é a apresentação do seu trabalho Todo trabalho acadêmico, todo trabalho científico possui essa sessão que se chama Introdução Na introdução você trata especificamente de alguns elementos essenciais do seu trabalho Então você conta o que vai acontecer Introdução é como se fosse uma apresentação, só que é um pouco mais profunda Então vamos acompanhar aqui na nossa tela o que seria essa introdução Então, nosso episódio 3, Introdução Na introdução, deve conter a delimitação do tema estudado Os objetivos do trabalho O referencial teórico, o percurso metodológico utilizado Os sujeitos envolvidos e uma breve indicação de como o portfólio está organizado Tudo isso, professora, é quase um resumo É quase um resumo Quase um resumo Então, a diferença do resumo para a introdução é qual? Bom, a diferença do resumo para a introdução Alguns trabalhos possuem resumo O resumo, ele indica, ele dá spoiler Sabe aquela, né, de toda série, assim, filme Vai contar para alguém, então você dá spoiler Então, no resumo, você tem um spoiler do resultado final Você apresenta, você faz uma propaganda do resultado Chega-se ao resultado de que a educação à distância Tem o condão de contribuir com a formação de muitos profissionais Por meio da mediação tecnológica Mas aí você não dá detalhes dessa conclusão Quais são os meandros, os miúdos dessa conclusão, você não fala Isso no resumo Na introdução, não tem esse spoiler dos resultados Você faz o quê? Você apresenta os objetivos, tá? Então, você trata aqui dos objetivos Tem que informar quais são os objetivos do seu trabalho Você também define, de modo bem generalista O referencial teórico O que é o referencial teórico? Na nossa jornada de práticas colaborativas O nosso principal, a nossa principal inspiração teórica É quem? É o Paulinho, claro, né? Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia Então, nossa maior inspiração aqui é Paulo Freire Paulo Freire é a nossa base teórica É o teórico que a gente vai utilizar Para inspirar a nossa escrita E inspirar a nossa prática Então, referencial teórico são os autores que você usa de base Os principais autores Não vai dizer todos, evidentemente Às vezes você cita um autor Mas os de maiores importâncias No nosso caso, a nossa referência maior é o Paulo Freire com Pedagogia da Autonomia Além do referencial teórico, você tem que informar qual que é o percurso metodológico que você vai seguir Lembrando que o percurso metodológico é o como fazer Como, como que, usando que tipo de... Aí vocês vão ver lá em metodologia Qual que é o paradigma, qual que é a abordagem, qual que é a técnica Quais são os instrumentos de construção dos dados e de estruturação do trabalho Então, esses elementos vocês vão discutir em metodologia Mas o percurso metodológico é esse Então, você vai colocar inspirados por Paulo Freire Utilizando a técnica Ou uma abordagem qualitativa De base freiriana Porque a gente vai usar a Pedagogia da Autonomia como referencial teórico E aí, qual... O percurso metodológico já diz como que está organizado o trabalho Que é a próxima etapa O percurso metodológico vai ser utilizado E você já vai colocar como que ele está organizado Aqui é uma das últimas coisas Breve indicação de como está organizado o portfólio Você tem que dizer como que está organizado Quais são as sessões que possui Então, seja aqui no portfólio ou em outros trabalhos acadêmicos Você sempre deve apresentar essa informação para o leitor Você faz um trabalho escrito para alguém ler Então, esse alguém que vai ler o seu material Ele precisa ser situado E é a introdução que vai fazer essa contextualização do trabalho Qual que é o objetivo do trabalho Qual que é a sua inspiração teórica Como que você desenvolveu esse trabalho E como que está organizado para o leitor se aproximar do seu texto É uma aproximação É quase um diálogo Você vai tentar estabelecer um diálogo com esse leitor E por meio de você demonstrar como que o portfólio está organizado Então, está organizado em três sessões Que chamam-se Como me tornei professor Quando chamo o coração Cartas à Cristina Em que serão discutido A identidade e a prática docente E aí a redação é sua Aí vem a sua criatividade Aí vem o seu dom Aí vem a sua inspiração Em construir um texto convidativo Interessante Que faz com que o outro queira ler Então, aí é a parte da criação Então, essa é a base da introdução Certo? Nós vamos lá para o nosso portfólio Digital Então, nós estamos aqui No portfólio Opa, vou sair aqui porque eu vou passar para a edição Então, agora sim Então, estamos aqui no nosso portfólio digital No nosso modelo Percebam que vocês têm o de vocês Que estará diferente do meu Claro Então, a gente já teve os elementos de nomeação Coloca o nome do portfólio Já compartilhamos com os demais professores Ou, no caso, com quem você tem interesse de compartilhar Já vimos como gera um link do site Para você publicar lá no fórum dentro do AVA Já colocamos o título Lembrando sempre que é em caixa alta, centralizado Já colocamos a identificação E já fizemos o sumário aqui no seu canto Na sua lateral direita Com as seções que estão indicadas no roteiro didático E aí, a gente vai editar a introdução Então, a gente clica aqui na nossa página da introdução Aqui já tem um nome Certo? Você pode deixar esse nome aqui em cima Que é onde ele vai ficar visível Como você também pode editar Lembrando que todas as caixas de texto Você, quando você clica sobre elas Elas ficam selecionadas Você pode arrastar para onde você quiser Certo? Então, por exemplo Posso colocar o título aqui Posso deixar a imagem aqui em cima E colocar o título aqui Como que eu faço para inserir caixa de texto? Nós já vimos no episódio anterior Mas você vem aqui no seu menu Da lateral direita Inserir E os elementos básicos são Caixa de texto Imagem Incorporar E Drive E você tem os blocos de conteúdos Que estão disponíveis Que são blocos com imagem e texto Mais de uma imagem Duas imagens e texto Esses com mais de uma imagem e texto Eles têm principalmente a finalidade De, no caso de você utilizar Para fazer edição de imagens E aí a gente vai ver a imagem em um outro episódio Então basta você acrescentar Clicar aqui e você já acrescenta Professora, eu não quero esse bloco Como é que eu faço? Desde que você esteja com ele selecionado Então ele fica com essa borda azulada Você vem aqui na lateral esquerda Da sua tela E você tem as opções de edição Que é excluir essa seção, esse bloco Você pode duplicar Se você quer utilizar o mesmo texto Ou você ainda pode o que? Mudar as cores Nesse caso nós vamos excluir essa seção Que a gente não quer A gente vai incluir o que? Uma seção de texto Então a gente vem aqui Inserir, no menu lateral Inserir caixa de texto E olha lá, ele criou uma caixa de texto Você, se você selecionar esse bloco Quando fica uma cruz de quatro pontas Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a visualização Para ver se a gente fica um pouquinho melhor Então olha só Uma cruz de quatro pontas Certo? Uma cruz de quatro pontas Você pode arrastar esse bloco Para onde você quiser Olha, eu segurei com o botão direito Você pode levar para onde você quiser Certo? Você também tem a opção de edição Aqui como eu falei Olha, você pode duplicar a seção Que é quando você duplica Eu gerei duas seções iguais Aqui não vai aparecer Porque a gente está sem nenhuma edição nela E você pode, por exemplo Alterar as cores e o estilo Então vamos supor Eu quero que aqui seja um estilo Olha, meu texto Eu vou digitar o texto no verde Do ponto de vista de metodologia A orientação é sempre preto no branco Porque o preto sobre o contraste branco Facilita a leitura Permite, dá maior legibilidade ao texto Tá? Então a gente pode usar, por exemplo Aqui, introdução A introdução a gente poderia deixar Com o fundo claro, né? Por exemplo E aí eu não quero essa parte aqui O que eu faço? Quando você não quer uma seção Que você quer excluir Você seleciona Fica selecionado demonstrando A seleção por meio de uma caixa azul Você clica em excluir E aqui a gente vai editar Do ponto de vista da metodologia A opção é sempre Arial ou Times Tá? Mas a recomendação principal É para uma fonte não serifada Ou seja, uma fonte que não tem curvinhas A Arial é a mais recomendada Por quê? Porque as fontes serifadas Dificultam a leitura O tamanho da fonte para textos É tamanho 12 Pela orientação da Associação Brasileira De Normas Técnicas A ABNT E aqui, se você não encontrar Quando você seleciona uma caixa de texto Então você tem a opção de Selecionar a fonte O tamanho da fonte Se você vai negritar Se você vai deixar em itálico Se você vai duplicar Ou nos três pontinhos Que são mais opções Em que você tem Vários outros recursos À sua disposição O que nos interessa aqui É o alinhamento Porque o alinhamento do texto É justificado Tá? Você ainda tem essas duas opções aqui Que é o recuo Que é como a gente vai fazer parágrafo Aqui no portfólio digital Utilizando o Google Sites Não tem como você usar a régua Aqui nessa ferramenta Então pra você fazer recuo Você faz o recuo Usando essas duas ferramentas Especialmente essa daqui O recuo da primeira linha E aqui o espaçamento Entre linhas que O recomendado pela ABNT É de um e meio Mas você pode trabalhar Com um espaçamento Diferente Mas o recomendado pela ABNT É esse Então o que você vai fazer aqui? Você tem que colocar Lembrar Você tem que colocar o objetivo Então você vai começar Este Opa Letra maiúscula Este trabalho Tem Por objetivo Qual que é o objetivo Desse trabalho, professor? Onde que eu vou achar O objetivo desse trabalho? Bom Olha só Somente hoje Só nesse episódio Vocês não podem perder O objetivo está onde? O objetivo está aqui No nosso projeto De práticas colaborativas Que está disponível No ambiente virtual Certo? Lá você inclusive Tem uma introdução Vou copiar daí Professora Negativo Né? Esse texto aqui É o texto editado Pelos professores Você tem que fazer O seu texto Mas aqui você pode Se inspirar Certo? Então olha só O que que tem aqui Nessa introdução Só pra gente poder Se inspirar Evidentemente Então nessa introdução Eu tenho Aqui no projeto Tá? Ó O propósito Planejamento E realização De atividades Interdisciplinares Então não vai ser O mesmo propósito Que o do trabalho De vocês É outro propósito Do curso de licenciatura Aí a gente tem Qual que é A nossa organização O projeto É de caráter Qual que é As atividades A serem desenvolvidas Estão no eixo Pesquisa O tema Que foi colocado Qual que é A perspectiva Da investigação Então qual que é O percurso Metodológico Qual que é A nossa inspiração Sócio-institucional Intersubjetiva Então essa introdução Você pode se inspirar Certo? Lembrando Da diferença Entre introdução E resumo E aí a gente volta Aqui pro nosso portfólio Só pra gente visualizar Então Objetivo Qual que é O objetivo Do seu trabalho O objetivo Do seu trabalho É o que? Compartilhar Você vai escrever O objetivo Compartilhar Estou dando uma dica Compartilhar As experiências Adivindas Ou as experiências Realizadas No bojo Ai que bonitinho No bojo Da disciplina De Práticas Colaborativas De estudos em grupo E blá 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 Olha se apareceu Um blá 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 Eu vou ver Olha Que isso Claro que aqui A gente está fazendo Uma alusão Então você vai Colocar o objetivo Compartilhar Experiências Realizadas No bojo A disciplina De práticas Colaborativas Do curso Mas fica repetido Professor do curso Tal Do instituto Federal Depois No segundo Parágrafo O que você tem Que colocar Lembra Você tem que colocar Qual que é a sua Inspiração teórica Nossa inspiração Ou minha inspiração Teórica Ou a inspiração Teórica A inspiração Letra maiúscula A inspiração Letra maiúscula A inspiração Teórica Deste texto De base Freireana Ou Inspirado Inspira Inspira Me em Paulo Freire A partir do livro Pedagogia Da autonomia Etc e tal No próximo parágrafo Você vai falar O que? Você vai falar Do percurso Metodológico Esse percurso Metodológico Você vai trazer Lá de metodologia Evidentemente Professora de metodologia Que vai explanar Para vocês Os procedimentos Qual é A abordagem Utilizaremos Ou utilizamos Utilizamos Uma abordagem Qualitativa Blá, 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 blá E por fim Né? Este trabalho Ou Né? Este portfólio Este Portfólio Está Organizado Em Tantas sessões A saber Tal, 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 tal Né? Que você pode consultar Pelo menu lateral Pelo menu superior Tá? Então Essa é a base Da introdução Ok? Então tem esses elementos Objetivo Inspiração teórica O percurso Metodológico E a organização Os outros elementos Que nós usamos aqui Né? São Outras inspirações Ah, professora Posso fazer um texto Assim Com uma imagem E uma E o texto Pode, ó Você clica aqui E acrescenta Quero copiar o texto Daqui Então, olha Não, não quero esse Professora Eu vou Eu vou Optar por Deixar o meu Meu portfólio Bem mais bonitinho Mais criativo Então Eu vou selecionar O texto Né? Control C No seu computador Né? Vou colocar aqui Não quero esse daqui Opa Vou colocar meu texto Aqui Olha lá Ele vai ficar Né? Você vai Deixar Deixa eu só Reduzir aqui A visualização Pra vocês terem Uma ideia De como que ele vai Ficar Só pra visualizar Tá? Então, ó Depois eu posso Excluir aqui Que você já sabe Como excluir Seleciona Quando tiver Com a borda Azulada Você clica Em excluir E aí Aqui você pode Selecionar Uma imagem Você pode Selecionar Uma imagem Por exemplo Você pode Selecionar Uma imagem Aqui Do Google Você pode Selecionar Né? Uma E aqui Basta você Pesquisar Por exemplo Já que a sua Inspiração É freiriana Então vamos Procurar aqui Paulo Freire Pedagogia Pedagogia Ficou Para você Para você Editar Qualquer imagem No Google Sites Você clica Sobre ela Ficou com a Borda azulada Você tem a opção De recortar a imagem Você tem a opção De desfazer o corte Você tem a opção De linkar Por exemplo Essa imagem Com o site Do Paulo Freire Você pode duplicar E você pode excluir Você nos três pontinhos Tem mais opções De edição Se você quiser Aumentar a imagem Você pode Aqui ó Clica sobre a bolinha Da onde você Essa Literalmente Esse círculo azul Aqui Para você ajustar A imagem Se você Clicar No Da diagonal Você amplia A imagem Proporcionalmente Tá? O que é mais adequado Tá? Mais adequado É clicar Nas laterais E aí Seu texto Fica aqui Vai evidentemente Terminar aqui Você vai ter Aí o seu texto Da introdução Perfeito? Muito legal Né? Você vai pedir Para publicar Você vai pedir Para salvar E aí A gente vê O site publicado Então olha só O que eu tenho Como tá? Meu texto Ai que bonitinho Não é lindo? Olha só E assim A gente tem Aí a nossa Introdução Com inspiração Freiriana Esse né É o nosso episódio Os tutoriais Compõe Uma série aí Dos tutoriais De edição Do portfólio digital Portfólio de registro docente Utilizando a ferramenta Do Google Sites Para fins pedagógicos Então esse foi O nosso episódio Sobre a edição Do portfólio Na criação E edição Da introdução É claro Que aqui a gente Trouxe generalizações Se você quiser saber mais Você tem que ler O material Que tá disponível No ambiente Os livros Que estão na biblioteca Virtual E claro Curiose-se Aqui a gente Trouxe Apenas em 20 minutos Em 10 minutos É o que dá Não é verdade? Então Curiose-se E segue reto Toda vida Que é logo ali Até a próxima Bonanças Educação à distância Mudando realidades Música